Me conta como é que se gravava, como é que você pegou essa transição, né? Dos 50 para os 60 já mudou um pouquinho. Como é que foi essa transição? O pior foi o seguinte, foi o disco estereofônico. Esse que foi o grande divisor de águas da gravação. Porque em 57, setembro de 1957, eu e o Sebastião Bastos, que era o diretor técnico da companhia, era diretor, porque nós tínhamos três diretores, só é meu pai, meu avô e meu tio. E aí, nós fomos comprar uma mesa de gravação nos Estados Unidos. E o tio Alberto era muito amigo do Sidney Frye, que era um da gravadora Audifidelity, que estava lançando o disco lá. E quando nós chegamos lá, ainda não tinha saído o disco da Audifidelity. Então, o Sidney Frye, que era amigo também do Bastos, que foi junto comigo, que falava fluidamente, eu falava mais ou menos inglês, mas dava para entender tudo naquela época. E aí, o Sidney Frye falou, olha, vocês vão, deu uma senha, deu um não sei o quê, lá no Brooker, você bate três vezes na porta, o outro não sei, tinha senha para chegar. Vocês vão assistir a coisa mais maravilhosa que tinha acontecido em matéria de som. Aí nós fomos, batemos na porta, não sei o que, levamos, quando chegava, tinha umas quatro cadeiras que nós sentamos, tinha dois alto-falantes assim. Aí disse, agora vocês vão ouvir o disco estereofônico. Aí primeiro o disco era aquele, tinha de passar um barulho de carro. It's a Maserati. Aí, it's a Ferrari. Aí acabou, barulho de relógio. It's a Rose Lodge. Eu saí no barulho de trem, só no relógio, no painel. E aí por aí afora, em ping pong, caiu o abril. Mas onde é que foi isso, Armando? Foi setembro de 1957. Mas onde foi isso? Foi nos Estados Unidos, em Nova Iorque, no Brooker. No Brooker. Eu fui uma das cinco primeiras pessoas no mundo a ouvir o disco estereofônico. Aí eu fiquei louco. Falei, cara, vamos levar isso para o Brasil. E o pior, que a agulha, a cápsula, era a Philips, que era já a nossa proprietária. Então eu falei, pô, vamos. Aí o barulho ligou para a Holanda, para a gente saber se eles podiam arrumar uma cápsula. O cara falou, só tem cinco aqui, vou mandar uma para vocês. E eu peguei, Frank, faz o seguinte. Faz um molde já para prensar, né? A Madre já manda a Madre, porque lá no Brasil não tem como cortar o disco estereofônico. Então você atrasa, porque eu vou prensar o disco lá no Brasil. E aí, pô, cheguei aqui, fomos o segundo país do mundo a lançar o disco estereofônico. E aí o que é que eu fiz? Falei, como é que eu vou demonstrar isso? Aí chamei através do Silvio Turicador do Gogo, para as pessoas que quiserem, de oito às nove da manhã, lá no estúdio da Rio Branco, em frente ao edifício central, e eu vi o que era o disco estereofônico. Então juntava várias sessões. Quinze minutos de música. Aquilo era um sucesso, cara. Aí você reuniu os cronistas para ouvir o pessoal da imprensa? Eu também, também. E aí fiz o seguinte. Eu fiz com a Rádio Continental, Rubens Berardo, que tinha a Continental Metropolitana, que era um dele, as rádios, e era um AM, hein? Olha, AM. A primeira vez que o disco FM foi tocar em AM. No mundo inteiro. Porque aí eu fiz o seguinte. Chamei o Silvio Rabelo, que era engenheiro de som, falei, como é que eu faço para o cara ter diretamente o som não ouvido? Ó, tem que ser a um metro e meio, não sei o quê. Aí eu botei um anúncio, eu acho que botei anúncio, eu não se me lembro se foi na televisão, né? Sei que foi gente aberta que viu aquilo e foi ouvir. Então a esquerda era a Rádio Continental, não podia trocar. E a direita era a Metropolitana. Então botava aquele assunto, três horas da tarde. Mãe, mãe, mãe. Porque ninguém fez um negócio assim. É, é muito doido. Pois é, eu sempre fui... Aliás, o André Vindani dizia assim, se você fumar um baseado, você entra em óbito, cara. Você não pode, já está no ponto. Eu como sou um careta dialético, então... Então, sou. Como é que você passou a produtor de disco, né? Porque aí já foi... Graças a uma barata. É mesmo? Uma barata. Foi o maior barato. Vou te contar por quê. Eu estava lá no estúdio e ficava sempre zoneando lá e parveando e vendo o... Quem era o diretor artístico? A Luísa de Oliveira. O grande é a Luísa de Oliveira. Entre a Odeon e a Elenco, né? Aí ele ficou seis meses na gravadora. Aí que conseguiu gravar Silvia Teles e o Lúcio Alves. Aí quando ele... Um dia ele chegou, pra minha sorte, ele chegou, abriu a cabeça dele, porque o estúdio era num prédio antigo, cheio de ratazano. Tinha uma ratazano que subia a escala toda vez que a Nara Leão gravava, que era pra ver o seu joelho dela. Dizem, 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 é essa lenda. Mas acho que era ratazano. Então, o que... Verdade, verdade isso. Até que no meu livro eu estou contando essa história. E aí o... O... Bom dia, porque é verdade, né? E eu também não acredito. Aí o Aloísio abriu a gaveta dele e saiu de uma barata. Mas não é uma barata, uma baratona desse tamanho. Quando ele viu aquilo, ele saiu pro lado, ele falava assim pra secretário, eu fiz o senhor André, que eu vou tirar uma semana de folga. E sumiu. Uma semana depois, ele liga de Los Angeles. Aí, ó, senhor Alberto, por favor, eu não tenho mais, não posso mais... Você dá pra... Aí o senhor Alberto, eu já tinha falado pro senhor Alberto, olha, o cara, ele não vai voltar mais. Aí o senhor Alberto, e agora o que é que eu faço? Eu digo, tá falando com o maior produtor do mundo aqui, cara? De novo, cara, você... Aí o diretor artístico era o Paulo do Prazerrano. Ele era o gerente da parte artística, não mexia no estúdio. Só mandava os caras fazerem discos, só que era eu. Aí eu falei, vou pra casa e vou fazer um disco. Aí peguei um monte de acetato que tava na mesa do... Naquele tempo, as músicas eles mandavam por acetato, né? Na mesa do Aloísio, ele veio pra casa. Aí tô lá em casa ouvindo, ouvindo, cada coisa, cada coisa. Aí quando eu botei uma lá, começou a tocar, a minha secretária de Forno e Fogão veio de lá, senhor Armando, o que é esse cara? Que maravilha, que música é essa? Aí eu olhei lá no rock, Silvinho. Falei, Silvinho? E o cara, ah, vou te ver o que é que não gosta do amor, porque... Aquelas coisas, né? É. Falei, nossa senhora, isso aí é... Mas será? Ah, vou fazer, vou na dela, vou na dela. Aí chamei o cara, ia morar no Petrópolis, era vendedor de carro. O Petrópolis, ele gravou um disco, o sucesso Silvinho, o nome do disco. Era um cantor petropolitano que morava, né, que veio pro Rio e ele cantava aquelas músicas bem pregas, assim, aqueles bolerões... Aqueles... É, se melhorar muito é breve. Aqueles bolerões com recitativo e o diabo, né? É, tinha. E o pior é que ele era tão maluco, tão maluco, que depois que ele saiu da gravadora, ele não assinou com mais nenhuma, porque ele disse que o contrato com a gente era eterno. Gente... É, morreu um pouco de tempo atrás, até. É, é. E aí foi o outro disco, foi o seguinte, naquela época, em 1959, era final de dezembro de 1959, se costumava fazer festas em casa, em réveillon, não sei o quê, com um disco de carnaval. Mas a gente pegava as músicas dos Beatles e fazia ritmo de carnaval, pegava, entendeu? Rock fazia ritmo de carnaval, pegava samba, fazia... Tudo pra fazer como se fosse uma banda tocando mesmo. E aí, eu falei, vou fazer um disco, que aí fiz, chama-se... Carnaval... Espera, Carnaval Brasil, né? Dia 7... Teve vários nomes, mas tem um disco, acho, aí. Rio Samba e Carnaval, né? Isso já é uma reedição, né? Isso já é uma reedição. A Bossa Nova sempre me disseram o seguinte, que ela foi um grande sucesso, as músicas ficaram pra sempre, tocava muito no rádio, na TV que tava começando, mas não era grande vendedora de disco. Então, como é que você conseguiu lançar tanta gente da Bossa Nova? Porque você conseguiu, né, impulsionar a carreira, Itamba Tri, o Carlos Lido, um monte de gente, né? E o instrumental também, né? O instrumental também. Ninguém gravava instrumental, eu gravei Copa 5, Rio 653, e não sei o quê, Sérgio Mendes e o Bossa Rio, fui gravando tudo. Por quê? Porque meu pai e meu tio eram presidentes da companhia e não tinha, como depois o André Medeiro, quando entrou, instituiu, era planejamento de custos. Eu ia gravando, era de estúdio, não tinha mais que ficar três dias. Eu gravei um LP com o Sérgio Mendes, levou uns quatro a cinco meses. Era todas, duas, três vezes por semana, de dez da noite até as três da manhã, que é o horário que todo mundo ficava inspirado para gravar. Então, a gente já até, quando acabava, eu, João Gilberto, eu, Tom Jobim, arranjo de Tom Jobim e arranjo do Macio Santos. O Tom Jobim e o tio Neto e o Sérgio Mendes, eu levava, tinha um Fusca, eu levava eles em casa, porque ninguém tinha carro naquela época. Mas saía do estúdio da Rio Branco, ia para a Praça 15, porque o tio Neto e o Sérgio Mendes moravam em Niterói. E a barca lá em Niterói, hoje em dia está a mesma coisa. E hora e hora, ou uma hora e meia depois, não sei o quê. Então, para esperar, sentava no meio fio e comia o Angu do Gomes. Isso, Tom Jobim que falou para mim em Nova York, depois criou aquela famosa frase que eu vou dizer agora. Aí, ele falava, Pitzinho, ele chamava de Pitzinho. Pitzinho, naquela época era bom, que era um prato de alumínio, sem vergonha, a gente comia aquele Angu do Gomes, era uma maravilha, agora é tudo plástico ali, não tem gosto nenhum. E ele falava, por isso que eu digo, Rio de Janeiro, Nova York é ótimo, mas é uma merda, e o Rio de Janeiro é uma merda, mas é bom, né? é sim.